Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, solta a sirene aí, Ricardinho, que a gente vai trazer informações pra você, informações de polícia. O Fred Rocha foi acompanhar a apresentação de um suspeito de matar o enteado e também acusado de matar pelo menos 30 pessoas. Ele é primo de um membro de uma facção criminosa e é destaque de polícia que a gente traz agora pra você aqui na tela com o Fred Rocha. Fred? Michel Souza de Assis, de 30 anos, é acusado de assassinar o enteado dele, Davi Santos de Oliveira, de 16 anos. Esse crime aconteceu no dia 10 de março, no Nova Floresta, Tancredo Neves, na zona leste aqui da capital. Segundo informações levantadas pela polícia, o Michel tinha um relacionamento amoroso com a mãe do Davi e durante uma discussão o Davi foi tentar defender a mãe. Foi neste momento que o jovem levou uma facada do Michel. Quem tem mais informações é o delegado especializado em homicídios e sequestros, o delegado Juan Valério. Durante essa discussão, então, o Michel disse que deu um golpe ali que foi sem querer porque ele estava se defendendo, segundo ele disse aqui. Mas o que a polícia descobriu de fato? Na verdade, ele fala várias versões de maneira não correlata, inclusive depoimento. Agora, na entrevista novamente, ele tenta aí ser eximido a culpa. Mas nós já temos provas suficientes, inclusive das pessoas que estavam lá, que na verdade o filho da senhora tentou, na verdade, salvar a mãe. Porque ele foi até a cozinha, pegou uma faca e tentava matar seu ex-companheira, porque ele não aceitava o término do relacionamento. Então, o filho, quando viu aquela situação, tentou ainda imobilizar o Michel pelas costas. E aí o Michel se vira e acerta uma facada bem no peito dele. Então, não teria como ser uma facada que não fosse proposital. Essa história que ele fala não faz o menor sentido, até pela dinâmica dos fatos, até pela perícia que já está juntada aos autos. E, principalmente, que se ele tivesse agido em legítima defesa como ele é alegre, já teria se apresentado justamente com o advogado e mostrado a sua versão. Ele está foragido aí desde março. A sua foto foi divulgada em todos os meios de comunicação à época. Houve muita mobilização, porque a vítima tinha muitos amigos. Então, em redes sociais houveram muitas manifestações nesse sentido. E aí conseguimos identificar o paradeiro dele. Ele é primo do Mano D, um grande pistoleiro da FDN. E, por coincidência, ele estava escondido no mesmo terreno no qual o Mano D foi preso pelo DRCO ano passado. Na ocasião, ainda estava no DRCO e feitou essa prisão. Conheci o local. Um local muito estratégico, que teve uma situação muito peculiar nessa prisão, porque teve que ocorrer toda uma tática específica para entrar de maneira furtiva, até porque ele não fugisse e também não sabíamos quem poderíamos encontrar lá. Então, fizemos incursões por mata, por fluvial também. Conseguimos chegar ao local e detê-lo aí sem maiores danos colaterais. Ele ainda tentou empreender fuga, mas o perímetro estava cercado. Então, logramos êxito aí nessa prisão e fica a resposta aí, tanto para os familiares e seus amigos também. Ok, delegado. Muito obrigado pelas suas informações. Vale ressaltar também que, durante a prisão, a polícia apreendeu uma moto roubada. O Michel não tem passagem pela polícia, mas os policiais investigam a participação dele em um homicídio que aconteceu em Tabatinga. Ele vai responder por homicídio qualificado e também por tentativa de homicídio devido à agressão à ex-mulher. Daqui a pouco ele vai ser levado para o Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. Fred Rocha parou agora. Obrigada, Fred. Não tinha passagem pela polícia, porque agora tem. Você viu aí que não foi ele que cometeu os 30 homicídios. Ele é primo do suspeito de ter cometido 30 homicídios. 12 horas e 28 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Agora premiado no ar para você. Conjunto, boas novas. Atenção. Não, diga alô, diga bolo da mamãe Tereza. Alô. Bom, é que o... Adoro, o diretor adora isso. Quem está falando? Fátima. Fátima. Maria de Fátima. Maria de Fátima está lotada a casa, né? É de merda. Está uma festa danada aí, só para falar bolo da mamãe Tereza, né, Maria de Fátima? Sim. Ok, muito obrigada. Vem buscar o bolo hoje. Traz todo mundo. Vem buscar o bolo hoje até as 5 horas da tarde, tá bom? Tá bom. Bota aqui dentro aqui, pertinho aqui no passado, né, Maria? Não, é aqui na TV. Tem que vir buscar aqui na TV. Ai, que jovem. Fala com a produção, que a produção vai te dar o endereço direitinho, tá bom? Um beijo para todo mundo lá do bairro, um beijo para todo mundo que está aí acompanhando o programa da comunidade. A gente vai encerrando mais essa edição do nosso programa da comunidade nessa segunda-feira, mas amanhã tem mais, viu? Parabéns a todo mundo do Caprichoso, que nessa hora está fazendo tremer Parintins. Quem é Caprichoso aqui da redação? Nosso querido Jeff aqui. Ivana Cimenta de Caprichoso também. Acreditem nisso, gente? Todo mundo que é Caprichoso aqui na redação, parabéns. Todo mundo que é Caprichoso aí em Manaus, parabéns. E o pessoal que é Garantido, parabéns também, porque a apresentação foi linda. Vai todo mundo comemorar hoje Caprichoso vermelho, não, azul e branco. Vermelho é o Garantido que vai deixar só para ano que vem, agora. Agora, na ação, pessoal que torce para o Garantido, vamos lá, vamos acordar, hein? Seis vezes campeã a galera Caprichoso. O pessoal do Garantido tem que se espertar aí, hein, minha gente? É a ex-campeã a galera do Caprichoso. 12h30, a gente fica por aqui, mas agora já, diretor? Agora, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado porque a gente vai ter... Já está a pessoa aqui, toda aqui esperando, toda aqui contando comigo aqui para eu poder jogar, mas não vou jogar agora porque não quero, não quero. Vou ficar aqui olhando o bolo, mas não vou dizer quem que vem agora. Você que tem do outro lado vai ter uma surpresa, porque não vou falar que é a Julieta que está hoje aqui. Julieta, é Caprichoso, Julieta? Eu cantei por muito tempo, esse ano eu não fui para o Caprichoso, mas eu gosto muito do Caprichoso, inclusive eu estou de estrelinha hoje, porque eu acho que eu sabia que ia ganhar, né? Mas tu é Caprichoso? Eu acho que eu estava sentindo. Sou Caprichoso, mas curto muito o Garantido. Se eu pudesse ter a oportunidade de cantar no Garantido, eu iria cantar assim também. Não interessa. Sou cultura, sou cultura, Márcia. É, meu coração é dividido, sabe? Até hoje eu não consegui decidir, porque os dois são lindos e eu sou apaixonada pelos dois. É muito lindo o festival, então a gente fica realmente em cima do muro. E ó, você tem que ir para Parintins, Márcia. Eu vou, já fui algumas vezes, vou ter que ir depois. 12 horas e 31 minutos, eu vou jogar para ela. Boa tarde, com Henrique Oliveira, hoje com a apresentação de Julieta da Câmara. Tchau, tchau.